E aí Dá ali um em mim pra ver se é potência Eu não, só se bater primeiro Não, dá um primeiro Então dá um primeiro Dá, 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 dá Eu não bato nos amigos, rapaz Dá um primeiro Dá ali um, dá ali um Eu não bato nos amigos Dá ali um, dá ali um Os amigamigo Dá ali um, dá ali um Dá ali um, dá ali um Oi Vou soltar, hein Vou soltar, hein Oxi, vamos subir aqui Vou soltar, hein Vou soltar, hein Eu vou soltar, hein Vou soltar, hein Eita Calma, calma Vou soltar, eu soltei Dá um ali Pode vir, pode vir, pode vir E depois a gente volta E daí a gente vai lá pro Salta, salta Desbloqueia a primeira, desbloqueia a segunda Tá, todo mundo vai começar o show Todo mundo se junta Desbloqueia a primeira, desbloqueia a segunda Ó moça, vai começar o show agora Um Desbloqueia, desbloqueia, vai Desbloqueia, desbloqueia Desbloqueia a segunda 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 Bora, bora. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Aí, acabou. Acabou. Meu Deus. Acabou. Você levou um pau, Toguro? Eu não bato nos amigos. Eu prefiro apanhar. Cadê o Bianchi? É o Bianchi lá. Caramba, esse pessoal demorou não chegar. É um convidado especial. Seria... Cuidado com a alma, doutorão. Vai te pegar. E aí, vocês vão participar da rota com a gente? Que rota que é essa? Vambora, rapaz. A gente vai ensinar os novos pessoais aí que chegaram. Amigo meu de de longa data. E eles formaram um grupo que já era conhecido mas agora tá com um pessoal novo, que é a Horda. A gente vai mostrar as rotas pra eles. Eles vão vir pra cá, é? Ou eles são outro grupo? Não, eles são outro... É a Horda. É outro grupo. Tô esperando eles chegarem aqui. Só vamos fazer uma boa... Eles vão ajudar a gente a pegar a bolsa de sangue, entendeu? Pra salvar o Bianchi. Mas essa bolsa de sangue aí é lá no... Não, mas a gente vai ensinar eles, dar informação onde é que faz, onde é que pega, entendeu? Entendeu. Em troca eles vão ajudar a gente. Eles tão com a cura. E eles vão dar? Não sei daí, né? Aí, ó. Aí o carro do menino. E eu queria ir no carrinho aqui, o povo tudo de carro. E vai começar o show da dupla! Só vem aí! É um carro, mas você já tem mais de 30 carros, né? É. Não pode... Não pode falar... Não pode falar o nome da... Não pode falar a música pra eles. Mas não vai acabar com a inspeção não. Canta assim, ó. Para de fumar maconha, gordão. Para de fumar maconha, gordão. Para de fumar maconha, gordão. Filho, eu conheci outro gordão. Muito legal que ele tá vindo aqui. Aí a gente canta essa música pra ele. Eu acho que ele já vem fumando no caminho. Aham. Aqueles dois caminhos ali são os mesmos? Só que um tá blindado, outro não? Sim. Um tá trunado, outro não. Tá bom, agora eu vou fazer o seu coento. Esse cara aí, que virou o que? É... Fisicoturista. Sim, pra zumbi. Não, rapaz. Me abusaram. Eu estava tranquilamente. Aí a procura de suprimentos. Quando me cercaram, não vi quem... Só acordei depois de ser abusado. Sofri muito. Mas eu me revoltei contra todo mundo. Aplicaram óleo. Consegui matar todo mundo. Aí eu voltei hoje. Aplicaram óleo, foi? Pai, eu não sei que experimento fizeram. Tá fibrado, hein, pai. Agora eu não sei se eu agradeço os envolvidos. E vai começar o show. Você tá bom. Faz hora. Até agora eu não vou ser cantando. Um, três, dois, um e começa. Tá no violão, isso. Tá na minha mão. Eu tô escutando o violão, isso. Ah, pra começar primeiro, verdade. Vamos começar. Três, dois, um e... Se eu não me lembro pra você. Eu tô escutando. Não me lembro pra você. Meu Deus do céu. Eu sou, meu Deus do céu. Me lembro pra você. Chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele E lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião O destino, a felicidade A felicidade pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pronto, tá bom Muito bom, muito bom Muito bom, parabéns Que orgulho, que orgulho O Paulinho teve mais gente do que isso Mas tá bom Estamos famosos Agora vocês querem ver o show principal? Vocês querem ver o show principal? Qual que é o show principal? Há uma moeda de prata Ah, não Brincando, não, vamos começar A gente vai começar o show principal Bora, bora lá Vocês estão demais, vocês estão demais Quero ver o show principal Três, dois, um E começou Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de burrão Do nada vencer na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo Célula da maçã Ai meu Deus Vai minha mãe Essa novinha tem oni Viagem no meio pra Paris No outro Pra me sentar Ai meu Deus Essa novinha tem oni Muito bom, muito bom Aô Abochou Parabéns, ele que é o orgulho Bom demais, rapaz Bom demais Esse guri daí Se tornaria um sucesso Nascendo Nascendo Gloriosos talentos Aqui nos piratas Você acha que as pessoas Só sabem matar Atirar Conversar Negociar Mas não Aqui tem muita brincadeira É, a gente Tem cantoria O mundo não está perdido Como vocês Canta o BTS Agora é uma música Agora é só uma música Só a minha Tá bom Olha aí, ó Vamos escutar o En Aí eu não canto, tá? Só toco Ué Ué É, uma música É, tem música É só o instrumental, entendeu? Isso É só o instrumental 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 do Enzo É isso Instrumental do Enzo Xuxu, beleza Bota o violão, Enzo Ah, oxi Não tinha colocado o violão, não Eu tô até cambaleando Vai, vamos começar Vamos ver Vai Três Dois Um Ah Minha Espera Tá querendo Opa Tá bom Vai Três, dois, um Ih É, valeu Deixa eu falar Capitão, vem cá Olha aí, ó Fumando cigarro, cara O cara não tem um defeito, mas o defeito dele Fumando creatiana, rapaz Ah, ele tá fumando Sabe o que ele tá fumando? Creatina Antes você tava fumando Oi Dá, mentaliza aí, ebong Nada, tá louco Ó meu carrão O que que é? Pelo ronk, pelo berro O que que é pra mentalizar? Ebong, bota aí Essa massa muscular gerou ferro E E o que? B-A-N-G E-O-M-G Bom, gente, o que que é? Ui Ui, rapaz Que isso de menor? Eu vou também, hein Eu vou também Eita Tá cruzão Tá vendo que não vai lhe passar? Cadê o soldado, velho? O soldado, você sabe onde é o soldado? Bateu, bateu Atirar na cabeça dele não vai conseguir Bateu, bateu a onda, bateu a onda Os neão, rapaz É brabo mesmo, hein Dinossauro Que isso? Tá tudo girando Quebrou o brilho Ai, cara Quebrou o brilho Vai ter que ajeito Ai Bopei Já derrubou meu carro Ih, baca aí, ó Quebrou o brilho Ele derrubou meu carro Tá de sacanagem Uma moeda de prata Eu vou atrás dele, cara Uma moeda de prata Eu apagou ele Cadê a talmatinha, Zé Priquita? Talmatinha Tá ali mesmo Cadê? Dá uma volta Dá uma volta Quero ver o bombadão na moto Capitão? Meu Deus Tá tudo pequenininho Dá um dinossauro Dá um grau, Zé Priquita Uuuu Eita, desculpa Matou a bichinha Foi o grau errado Não Perdão Cadê a volta contigo? Deixa eu dar uma volta na sua moto, Zé Priquita Você tem idade pra andar de moto? Tem não Bora eu ir tu, Zé Priquita Pode ir Vamos, Zé Priquita Irmão Deixa eu não, Zé Priquita Tá consertado já Elevi Rapaz, eu diminuí a uma moto lá Vai no F8 Escreve E Bom V Sobe, Zé Priquita, sobe Já pelou Sabe, Zé Priquita Faz aí Zé Priquita, ganha, ganha, ganha Bora, bora Que ignorância que é essa, cara? Claro, você usa a coisa Eu uso o quê? É, você sabe que Não, pera Não, não, não Não me mata, por favor Você tá falando que eu uso xixi aqui mesmo, cara Não, você não usa Esses povo tá de sacanagem Esse daí é meu Pega, pega Bora, Zé Priquita Eu mais você, meu chapa Você fica muito pequenininho Você dá o canso que não, cara Alcanço, cara É, Zé Priquita Com você na garupa Tudo fica mais difícil Ih, a moto já tá sem pneu, cara Olha aí, ó Olha aí Zé Priquita Olha aí, Zé Priquita Já acabou o pneu da moto Todo mundo querendo roubar nós, hein? Acassou o pneu da moto Ai, vai tá chute nós Que zona Pega a visão, mano Pega a arma aqui, pega a arma aqui, ó Calma aí, calma aí E essa arma aí, tem como pegar não? Tenta pegar aí, calma aí Deixa eu guardar essa moto aqui Desculpa Tu vai morrer, cara Namora Oi, foi mal Tem como não, tem como não Nem sei de quem é moto Ai, rapaz Eu vou morrer Eu vou guardar a moto do cara É minha, pô Ela já tá toda Quem tem pneu aí Alguém tem pneu? Bora Só vai, Zé Priquita Tá toda lascada a moto Tô com bombado na garupa, hein? Ih, tá com ciúme Tá com ciúme Tá vendo? Eu vou na sua garupa Deixa Fica roçando aí nas costas, hein? Ih, tá sem pneu, Zé Priquita Pois é Acabou o pneu Eu tava com o pneu Mas agora tá sem Ai, Zé Priquita Ai, Zé Priquita a mulher ai 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 faleceu vai brinquedo tu agora tu não eu não sei não cara mais é brinquedo vai tomar seu nome eu vou lá aguardar essa moto não estou todo lascado não tenho lá no no que gelar vixe que gelar vai vamos deixa eu dirigir um pouquinho e é o carro dele sem pneu pô tá sem pneu Não, do mesmo jeito. Só bem na minha garopinha. Vocês têm kit aí, gente? Eu tenho, Zé Preciso. Eu não sei passar, não. Eu tenho, também tenho. Eu vou arrumar aí. Ah, meu Deus. Ah, meu carro está pegando fogo. Corre. E o carro do carro pegando fogo? Zé Preciso. Desculpa. Pegou fogo. Eita. Eita. Nossa. Explodiu meu carro, cara. Que coisa tem o carro. Ih, guardaram minha moto aí, hein? Guardaram minha moto aí. Guardaram minha moto aí. Vou puxar a tua moto, peraí. Quem foi que fez isso? Eu passo um kit, repara lá por aí. Eu tenho. Explodiu meu carrinho. Tá tudo que tem kit, repara aí, gente. Acabaram com o pneu. Ah, vem. Para de morro, cara. Ai, caralho. Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar. Vou dar uma volta nessa moto aí, tá? Ah, eu vou dar uma volta na sua... Preciso de pneus primeiro. Ai, preciso de pneu. Pronto, pneu. Pronto, pneu, pneu, pneu. Capitão, capitão. O que foi isso, rapaz? Deu um soco no carro que explodiu, foi? Não foi, rapaz. Foi isso aí mesmo. Eu não queria falar, não. Caralho. Coitou então, Zapriquita? Eu dei um morro sem querer. Fui bater no zumbi, bati no carro e ele explodiu. Ah, Zapriquita. Tem macudado, cara. É meu único carrinho aí hoje. Eu já fiquei saindo agora. Apesar de ajuda? Agora o Brinco ficou de a pé. Coitado, Zapriquita. Alguém tem pneu sobrando aí, gente? Vai querer que a gente vai, então, né? Positivo. Tem munição de replay, velho? Tenho. Vou pegar a moto, por favor. Só puxa essa moto pro lado aí que eu vejo se eu tenho um pneu aqui pra você. É, mas a moto tá trancada, cara. Puta, verdade. Eu guardei. Eu vou lá guardar essa moto. Eu vou pegar o pneu pra você. Pô, valeu, cara. Olha, meu filho. Já tá com o pneu aqui, ó. Calma aí, o cara vai arrumar aí, mano. O cara vai arrumar aí. Vai arrumar o pneu. E agora, como vai destombar o carro aí? Dá o tumor, Zapriquita. Ixi, olha o helicóptero. Eu não dou o tumor, não. Vai, vai, vai jogar. Tem que desvirar aí. Oitado do meu carro. Aí, tinha que desvirar aí. Calma aí. Meu Deus, o que foi isso? Esse foi o seu da onde? Foi eu, Zapriquita. Como que bota esse trem que eu esqueci? Fala aí. Ei, requêjo. Foi? Não coloca outro, não. Aí, resolveu. Quê? Quê de queijo. Agora desvirou. Vai esperar esse seu sumir, já. É o que de queijo, Zapriquita? Funciona não. É, então é você que... Conseguiu arrumar o pneuzinho? É pra onde, Capitão? O bombadão? Pera aí. Eu vou marcar aí. É do bombadão, né? Foi, Capitão. A moto é minha aí, ó. Alguém tem pneu sobrando, hein? Vou marcar. Capitão. A gente vai fazer a escolha dele? Tá marcado, então? Pra mim, não. Não quero ir com estilo. Não tá marcado lá embaixo? Não, pra mim é com estilo. Não, é porque quando você tá no olho, não mostra o caminho. É lá embaixo. Mas é onde? Você fala onde você... Onde quer que eu tava? Fala na cidade, perto do aeroporto, ali na... Ah, tá marcado, tá marcado. Você só desmarcou agora, né? Eu sei quanto... Você vai... Você vai buscar quem lá, mano? Aí... Não, pega. Tem muita gente lá, senão eu ia de cara... Ui, meu Deus. Não bota cinto, não, né? Não bota cinto mesmo, não. Meu Deus, tu tá aqui, cara? Tô mesmo. Você falou subir, ué? Eu subi. E essa arma pode... Não, não tira não, cara. Eu acho que eu vou ter que te deixar lá, porque eu vou buscar o pessoal da hora. Ah, eu não queria mesmo. Não queria ir mesmo. Eu não queria ir mesmo. O Capitão falou só pra eu e ela. Não, eu não queria. Eu não queria. Você que insistiu. Ah, eu tô roubando o meu duque, Capitão. Aí no QG, ó. O branco com o... Você para direito aí, cara. Não para torto, não. Ui, tá? Obrigado. Você vai ir com a gente? Não. Fala na horda. Vamos lá. Tem pneu só. Vai dar pra entrar. Vai dar pra entrar. Não, onde que... Vocês tem pneu sobrando aí, gente? Ui. O que te repara? Arruma? Ai... Sai da frente. Ui. E, cara... Aê, ó. É, aqui tá sem porta. Olha isso aí, eu sei que eu tô lá. Espera, é quem tá aqui dentro? Vai lá cobrar, senão ele não derrubou. Olha a prequisa. Eu guardei sua moto, mas ela voltou pra você, por causa que eu já tenho ela, tá bom? Ah, era o Bianchi. Era o Bianchi, era o Bianchi. Bem, que devolve. O que foi? É porque guardaram ela antes de eu guardar, entendeu? Então voltou pra não sei quem aí. Pra você. Ah, então foi pro meu pai. Vou pedir pra ele tirar pra você de novo. Ui, tá bom, beleza. Ui. Não, eu já falei pra... Eu aguentei, viu, moça. Só esperar o capitão. Vão aprontar o que agora? A gente vai conversar com o pessoal da horda, porque eles vão ajudar a gente a pegar a bolsa de sangue. E tá com a gente pra defender também. A gente vai mostrar pra eles as rotas de... Lá no motoqueiro, lá no hospital e tal. E vamos escoltar eles pra eles conseguirem fazer de boa. Em troca das bolsas. Quantas bolsas? Quantas a gente precisar. Tá bebendo creatina ou tá porquita? Creatina líquida. Também acha no lixo? Ai, acho que eu não aguentei não. Voltei. Bianchi. NF8. Ah, sacanagem. Não, não, não. Não, shh, shh, oi. Esse moleque é doente, cara. Ah, eu viciou. Viciou de menor. Querendo fazer o Bianchi coisa. É, mentira. Uhum, o rato já tá pertinho pra dar pedindo esse cara. Cadê meu pai pra tirar a moda dessa preguiça? Coitado. Olha a mirinha. Olha a mirinha grudando lá. Opa. É, já tá um pouco bem. Bora, ora, já que eu sou um caminho. Cadê a minha matoca, gente? Minha matoca, cara. Tá na garagem. Tá na garagem do pai do moleque aí, ó. Pera, acho que só tomar esse remedinho que eu melhoro. Ora, ora, já que eu sou um caminho. Não tem uma moto pra me arrumar até seu pai me devolver. Pega aquela lá com seu pai, então. Pega aqui, ó. Pega a minha aqui, depois você me devolve. É, e você pega lá com a do... Ah, pega a minha. Eu tenho uma sanche, aí você... Ah, mas aí não vai lá, né? Vai, ué. E depois você pega do seu pai, né? Ah, é insuícita, tá? Ah, é porque você pensa, né? É, rapaz. Isso aqui é hardcore, hein? Verdade. Olha aí, já perguntei. Eita, aqui pra guardar. Tá, vamos ver quantos segundos agora eu consigo aguentar. Eu vi isso aí, eu dou a droga. Cara, fora com isso. Na moral, fica malzão. Tá, vamos ver. Vamos ver se... Quantos segundos que eu consigo aguentar. Vamos ver. Hein? Ui. Deixa eu dirigir. Deixa eu dirigir. Deixa eu dirigir. Eu vou de base, vou de base agora, rapaziada. Deixa eu dirigir. Aí. Eu vou de base, fechou? Valeu. Beleza, isso é muito legal, cara. Aí, pessoal, vou de base agora. Depois eu colo aí. Isso é muito legal, bombadão. Eu quero com você. Para de usar essas coisas. Para de usar essas coisas. Você tá ficando... Você tá ficando viciado. Eu não tô, não. Atropeleu eu, senhor. Aqui, ó. Não tô, não. Esse é o tamanho da mão. Aí, pessoal. Logo mais eu colo. Tchau. Valeu, valeu, bombadão. Tchau. Dá um pulo ali no observatório. Só dá um pulo ali para ver minhas coisas. Como que tá lá no baú. Bora, rapaz. Eita. Deu um bicho, eu atropelei. Tá chegando, rapaz. Tá de sacanagem. Eu vou parar esse vídeo por aqui, rapaziada. Para não ficar um vídeo muito grande. Mas vai acompanhando aí. Que é Brazuca Invasão Z, rapaziada. É a melhor cidade que tem para você se divertir. Não tem como. Não tem como. Vai acompanhando aí. Porque cada dia que passa está mais top jogar, mano. Fechou? Então entra aí também para zoar com nós, mano. É isso aí. Valeu. Tomo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.